Oi gente, sou a Gabi Cavalcante, eu vim aqui no canal da El Shaddai fazer review de lançamento pra vocês. O livro da vez é uma publicação conjunta da Thomas Nelson Brasil com a God Books. Olha só que legal! Mártires cristãs, mulheres que deram a vida por amor a Jesus. A autora desse livro é Ruth Salviano Almeida. Quem é Ruth Salviano Almeida? Ela foi professora da Faculdade Teológica Batista de Campinas por 20 anos. É autora de livros sobre a história das mulheres do cristianismo, como Heroínas da Fé, que foi publicado pela God Books. E Reformadoras, também publicada pela God Books em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Ela recebeu o prêmio Arete na categoria História da Igreja, pela obra Vozes Femininas no início do Protestantismo Brasileiro. Ruth ocupa a cadeira 31 na Academia Evangelica de Letras do Brasil e é membro da Igreja Batista do Campo Rio em Campinas. Olha só! Então a gente já vê que é um livro escrito por uma autoridade na área. Eu vou dar as minhas considerações de o porquê. Olha só! Em seu discurso de posse na Academia Evangelica de Letras do Brasil, onde foi eleita para ocupar a cadeira 31 da instituição, a teóloga e historiadora Ruth Salviano Almeida relatou algo estarrecedor. Em seus muitos anos como professora de História da Igreja em seminários teológicos, ela jamais mencionou o nome de uma mulher sequer durante as aulas. Essa experiência fez perceber a extrema necessidade de que alguém se lançasse a tarefa de resgatar a memória das mulheres, que foram tijolos essenciais na construção da cristandade. Vou parar por aqui, porque eu preciso que você conferir essa obra. Embora ela faça esse trabalho maravilhoso de resgatar a memória de mulheres que foram heroínas na fé no decorrer da história mesmo, do período da cristandade, eu acho interessante que ela encoraje, eu acho que não foi uma obra enviesada por um lado feminista ou algo assim, porque ela encoraja qualquer autor simplesmente a se inspirar na fé dessas mulheres, como todo cristão na contemporaneidade, como ela disse aqui, que porque não é a morte pelas chamas ou pelos dentes das feras que unem os cristãos atuais aos mártires da antiguidade, mas sim a decisão inabalável de seguir a Jesus a qualquer custo. Então isso é muito legal, ela vai usar como inspiração a fé dessas mulheres, ela honra a memória dessas mulheres resgatando a história delas, mas não para trazer para um viés feminista ou algo assim, mas para honrar mesmo a memória dessas mártires cristãs e encorajar hoje a gente a ter a mesma fé nos tempos atuais. Então eu achei muito legal, muito interessante para você que quer conferir esse tema novo, esse é o review dessa obra para você. Tchau, tchau.